Bom, mas nós a gente faz e tá, o bico. Boa noite, sou diretor de esporte da Unile. A gente vai estar fazendo o sorteio do primeiro interscolar Unile. A gente tá passando a palavra agora para o nosso presidente. Boa noite a todos. A gente tá apresentando agora o sorteio dos primeiros grupos que vão estar jogando no interescolar Unile 2019, na modalidade de ensino fundamental e médio no ginásio de esporte, já nesta sexta-feira às 18h30. E a gente quer fazer aqui o agradecimento aos apoios, as parcerias que a gente realizou até esse presente momento. Com a Gol Clínicas, o João Colla, a Mix Malhas, a Banca do Nem, a Empresas Gráficas, Xercos da Sepa, Odontologia Soriano, Luiz Fernando Estúdio, Juninho Moreno, Revista Eletrônica, Rádio 95 FM, Instituto da Paz e Educação, Casa Esporte, Clicas Presentes, Live, Formaturas e Eventos, a Secretaria de Esportes, Recreação e Turismo, a Certe TV. Um grande abraço ao nosso secretário Marcelo Daci. E a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Os jogos vão iniciar nesta sexta-feira, agora às 18h30, e toda a nossa comunidade de estudantes estão convidados a estar lá. E agora nós vamos passar o sorteio dos grupos com os jogos já. Nosso primeiro sorteio vai ser do ensino fundamental. Estão aqui os nomes das escolas. Vamos ver a primeira escola que saiu. Chiruca. Grupo 1, Chiruca. Como são quatro escolas no período fundamental, vai ter dois grupos de duas equipes. Chiruca vem ser do ensino. No grupo 1 do ensino fundamental. Como são quatro equipes, agora... Então, se encerra o Cabral no grupo 2. E o último, a última escola, que quatro escolas se inscreveu somente. Cooperativa. Então, o grupo 1 será Vencerzãoense e Chiruca. Grupo 2 será Cooperativo e Cabral. Esses são os grupos do ensino fundamental. Agora, vamos para o ensino médio. No ensino médio, a gente tem... Seis escolas participando. No grupo 1 será... Escoteco. Vamos pegar outro. Isabel. Vamos pegar outro. E Cabral. Então, repetindo. Temos 6 ou 7 escolas participando de uma modalidade médio. Vamos fazer dois grupos. Um grupo de 3 e outro grupo de 4. Ambos os grupos... Os dois primeiros classificados... Serão classificados para a semifinal. Então, repetindo. Caiu... Cabral. Isabel. E escoteco no grupo 1. Agora, no grupo 2, será... E-TEC. E lembrando que as perguntas podem ser enviadas com a hashtag... Interescolar Unive 2019. Que a gente vai estar respondendo ainda ao vivo. Ou respondendo posteriormente a essa live. E-TEC Cooperativa... E-TEC Cooperativa... Vamos repetir o grupo do ensino médio. No grupo 1, caiu... Escoteco... Isabel... Cabral. Grupo 2... Antônio Marinho... Moisés Valense... Cooperativa... E-TEC. Repetindo... No ensino... No ensino médio... Saiu... Um grupo... Com 4 equipes... E um grupo... Com 3 equipes... Ambos os grupos... As dois primeiros classificados... Serão classificados para a semifinal. No ensino fundamental... Como 4 escolas... Apenas... Será... Semifinal... 2 e 2... Os dois... Ganhador... Vai ser classificado para a final. A gente terá... Premiação... Com troféu... Dos primeiros lugares... Lugar... Medalha... Troféu... Para artilheiro... Goleiro menos vazado... E jogador destaque... Isso aí... A premiação... Com o apoio da Cricas... Presentes... Se quiser... Se quiser... Passar nos grupos... Mais alguma pergunta... Pode mandar no Facebook... Do João... Ou da Unive... Ou da Unive... Ou no meu WhatsApp... Que é... 991... 06... 85... 18... E hoje ainda... Agora... Às 9h30... A gente vai estar soltando... A tabela oficial dos jogos... Já começar nesta sexta-feira... É isso aí... Minha gente... Espero todo mundo lá... A abertura será... Às 6h30 da noite... Às 16h30... É isso aí... Contando com a presença e participação de todo mundo... No Ginásio Esporte... Continua... Conclua... Continua... Conclua... Continua...